A Cavenhago Supermercados é uma empresa que ela emprega cerca de 11 mil funcionários, está sediada em Sertãozinho, São Paulo, e a fundação é desde 1976, porém com 46 anos de existência. Sou uma empresa de supermercado, mas com muito foco na tecnologia. A gente necessita de informações, informações corretas, e essa etiqueta 2D, ela vem trazer essa possibilidade, principalmente na facilidade da leitura, do entendimento do consumidor. Essa etiqueta 2D vai trazer para nós também a rastreadibilidade dos nossos produtos, com data de validade, mais informação para os nossos clientes relacionado aos produtos. A gente enxerga que será, num futuro próximo, uma grande ferramenta, não só para o varejo, para o consumidor, mas sim também a indústria. Um dos principais benefícios é a data de validade do produto e a informação para o cliente. Quanto mais a gente puder dar essa informação para o cliente, agrega valor também na nossa marca. O benefício realmente é do nosso consumidor. O consumidor tem a facilidade de leitura, é uma etiqueta que tem uma leitura muito mais rápida, mais fácil, mais eficiente. A busca para a inovação, ela está sempre na nossa página de trabalho aqui. Muita gente acha que a inovação, ela é apenas na tecnologia, mas a inovação, ela vem de todas as necessidades de cada colaborador, de cada processo dentro de uma empresa. Os parceiros que fizeram parte desse projeto todo estão aqui, Balança Toledo, Tecniques, Com5, a Gertec e também a Next Top. Todos eles tiveram uma atuação muito forte junto à GS1, que é a idealizadora desse maravilhoso projeto. Cada vez mais queremos ter mais informação no nosso trabalho, no dia a dia, na área comercial e na área operacional das lojas. Para nós é uma honra muito grande a gente estar aqui recebendo esse prêmio de reconhecimento que o Savenhago também está aberto às inovações. Para o Savenhago é uma honra ter participado desse projeto como um todo e sermos escolhidos. Legenda Adriana Zanotto